Alô pessoal que está acompanhando o canal Vou Ali Volto Já Venho aqui agradecer aos 500 inscritos que se inscreveram no nosso canal Seja todos bem-vindos ao canal Vou Ali Volto Já Pessoal, como eu tinha falado para vocês, o canal recebeu uma proposta Ao chegar aos 500 inscritos até junho, a gente ia gravar na Paraíba Então em breve a gente está indo para o Nordeste, indo para a Paraíba Gravar e fazer vídeo lá das festas juninas, das tradições no meio de Sanjão E em breve a gente está indo para a Paraíba, para o Nordeste Pessoal, vocês que não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal Compartilhem, espalhem essa ideia A ideia do canal é mostrar lugares e contar histórias E a carreira agora, pessoal, é por mil Porque no Youtube, pessoal, funciona assim Tudo começa a partir de mil Então o canal precisa chegar a mil inscritos Pessoal, e a gente vai continuar aí trabalhando A gente trabalha de uma forma simples Mas com muita responsabilidade Para levar o melhor conteúdo para vocês Quanto mais vocês participam do canal Mais a gente tem acesso à história e aos lugares Quero agradecer a todos vocês E sejam todos bem-vindos Pessoal, eu conversando com um rapaz Ele disse assim, olha, eu assisto todos os seus vídeos Mas eu ainda não me inscrevi Então isso acontece, pessoal Muitas das vezes as pessoas assistem o vídeo Mas não se inscrevem Se inscreva, pessoal Quando vocês abrem o vídeo Vai estar aí no lado direito A palavra lá, o nome Se inscreva-se Então não custa nada Não vai sobrecarregar o seu celular Qualquer coisa desse tipo Não custa nada para vocês Mas para a gente, para o canal É muito importante vocês se inscreverem, pessoal Então eu peço que vocês se inscrevam Compartilhem, deixem seu joinha Participe do canal Para que a gente cada vez possa levar as histórias E mostrar os lugares para vocês E desde então, muito obrigado Sejam todos bem-vindos E vamos para Paraíba Vamos embora Vou ali e volto já É pura Escudo para os que nele crer Por toda minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o meu Que me tira E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas sua voz me acalmou Tu da ordem e as estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro Nos seus braços, ó altíssimo Não há ferro Não há ferro olhos Nem pontas Que se fechem diante da minha voz Não há doenças Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo para os que nele crer E não há ferro olhos Nem pontas Nem pontas Que se fechem diante da minha voz Não há doenças Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo para os que nele crer Escudo para os que nele crer Alô, meu patrão João Paulo Aqui vai um abração de Marcos Silva Pra você, meu irmão E as pés negras Pro canal do Alimoto já Um abraço São tantas emoções Nas minhas perdições Por todos os lugares É Deus que me acompanha Subindo as montanhas Contendo rio e mares Registro as cascatas Vejo pedidas matas A me encantar Quando ela floresce A sombra oferece Pra me abrigar Eu vou viajar por aí Preciso prosseguir Sem pensar em parar Preciso olhar a natureza Feliz com certeza Sem pressa de voltar É Isso aí meu patrão João Paulo Tá estourado Tchau 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 Tchau